A CIDADE NO BRASIL 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 Dê uma olhada. Ah, sim senhor. Você é da vila esse homem? Sim, sim, sim. É, eu conheço ele. Sabe onde eu posso encontrar ele? Está em algum lugar. Ei, onde é o salão? Estou com muita sede. Ora, mas quem diria, hein? Pegue a cela do estreiro e siga, hein? Jota aqui. Se quiser o que lhe ordenaram, talvez o moço lhe pague um drink. Vamos aí, seu porcalhão. É estranho, é melhor se apressar se quer encontrar o homem que procura. Errou. Parece que nosso amigo não irá longe com a minha cela. É, parece que não. Ei, se vai querer o tal drink, é melhor que Andy nos mostre do que é feito o pirote, vai? Como eu dizia antes, bandidos dos dois lados da fronteira vêm aqui. Lá perto é um esconderijo pra eles. Atirar os coelhos deles depois que todo mundo foi embora. Menos que a minha mulher e a moça do bar. Ah, sabe? Estou honesta, claro. Esses erros que courem a minha comida, bebem o meu whisky. Nunca apaguei o que é que eu posso fazer. Um homem só contra tantos, né? Lá perto é ele. É o que está procurando, olha. É, acho que chegou tarde demais. Eu pensei que conseguiríamos, a sessão já começou. A sessão? Sim, a sessão é como esse coelhote do Jeff chama essa burocracia legal ou estranha. Tempo na semana passada. Não são homens realmente, mas alguma espécie de animal criada pelo diabo. Vamos, vamos até o meu salão. Os drinks são por minha conta. Vamos, Estranho. Tove um pouco de whisky e te fortaleça. Vamos, Estranho. Vamos ver o tal drink. Onde vai, Lola? Isso é da minha conta. Um dia, uma dos dois. Você e Jeff? Eu vou te ouvir aqui que não vai ficar por mim. Depois, você vai te ouvir aqui que não vai ficar por mim. Eu acho que não vai ficar por mim. Ah, a sessão é tão grande. Mas você vai ficar por mim, está aqui. E você vai ficar por mim. Quanto é dessa rua. As mulheres destronhas, hein? Vá para o seu quarto. Fique lá, meu senhor. Está para o seu quarto e fique lá. Ainda, Landa? Você vai aqui no quarto do andar. Beba, amigo. Aqui é a sua saúde. É um caçador de recompensas? Seu jeito que está olhando para aquele procurado é um caçador, sim. Que recompensa. E se eu fosse? Ah, pena não ter alcançado aquele sujeito lá fora, porque o que é a minha opinião? Pendurar um pobre diabo não é coisa muito cristã. Guarda a bala, qual é a diferença? O pastor está morto. Não, engana-se. Há uma diferença. Os índios dizem que quando o homem morre, a alma sai pela boca. Mas, querido, a alma não pode sair. Fique sossegado. Se a boca está bloqueada, a alma arranja outro lugar para sair. Não quero estar perto quando acontecer. Ei, padre. Venha dizer umas palavras pelo enforcado. Rápido. Não faça isso, padre. Se mandar aquele coiote para o céu, eu mesmo vou perder a vontade de ir para lá. Como não sou pecador, eu tenho o direito. O senhor diz que o céu não é apenas para os bons, mas para os pecadores. Um momento, padre. O que é, meu filho? Bem, eu não sei muito a respeito da Bíblia, vim. Mas isso eu sei. Não foi a única coisa que o senhor disse. É. Os caminhos do senhor são muito estranhos. Um momento. Vamos fazer a coisa certa e legal. E nós a faremos com o representante de Deus. Tome esta bela, meu filho, e acenda pela alma do condenado. Eu sabia que iria apreciar um toque religioso na atenção. Papo Inferno. É para onde você vai, Carranza. Não esqueça de atender. Coragem, meu filho. Arrependa-se de seus pecados. Ah, pare com os seus amores. Lá está o homem que deverá ajudar. Ande logo. Vamos. Frank, venha cá. Em nome do pai, do filho... Não perca seu tempo, padre. Tenha coragem, meu filho, e confesse seus pecados. Levarei um mês, e não temos mais que uns minutos. E os nossos amigos estão impacientes por começar. Mas dessa forma, sua alma não estará preparada para a jornada. É preciso perceber, meu filho, ou não entrará no paraíso. Já não adianta para mim. A não ser que tenha uma arma aí, padre. Estou preocupado, Jesse. Quero falar com você. Liga ao padre que ande logo. É, está demorando muito, Jesse. O palco está com um homem de aparência muito perigosa. Não se preocupe com isso, Lola. Ultimamente, muitos homens de aparência perigosa têm vindo a La Puerta. Fiquei com medo porque pensei que ele tivesse contratado. Alguém para nos matar, quer dizer? É possível, mas não provável. Temos um visitante. É o seu querido marido. Cai a parada aqui, depressa. Vamos rezar, meu filho, pois Deus o salvará. Acho que ele aparecerá e me dará uma arma. Não pessoalmente. Não. Mas ele tem muitos demissários. É preciso ter fé. Naturalmente, padre. Eu tenho fé. Ouvi um chiado. O que é? O que? Como bacon e ovos fritando. Uma coisa engraçada, Blake. A mim mais parece uma cacadel zangada. É, parece, mas não é uma cacadel. É bem complicado. Vocês estão engranados. É um pavio de dinamite, eu acho. Ah, dessa vez ele acertou. É um pavio queimando. Concordo. É um pavio queimando. Quem sabe, é um pavio queimando? Um pavio queimando. Onde está aquele padre? Não fiquem parados! Vá ao Campurano! Resiste em cada campo da cidade! Vá ao Campurano! É melhor a gente se separar. Eu vou por esse lado, você vai pelo outro. Ei, guarda, vem até aqui. É, agora ele aprendeu a abolição. Tony. É o Tony, não o padre. Não encontramos um homem. Só um homem e 20 de vocês não encontram, vocês idiotas. Quero aquele maldito padre vivo ou morto. Vivo ou morto. Vocês não viram, vamos. Estou procurando o salão. Vamos, se falem, cerquem a área. Vamos, se falem, cerquem a área. A CIDADE NO BRASIL 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 Ei, Carranza. Carranza, acorde. Tá bom. Graças. Ei, Pedro, o que aconteceu com o seu café, hein? Quenta o estômago, isso é o que interessa. Ah, isso estraga o estômago. Ei, me passe a garrafa aí. E preparem-se para andar. Madre de Deus, para mim, o que aconteceu? Alegre-me que escapasse. Me dá uma chance de lhe agradecer. Ei, companheiros, esse homem salvou a vida de Carranza. Ei, diga-me, como é que chegou até aqui? Precisa de esconderijo? Eu vim aqui matar um homem chamado Carranza. Quer dizer, me mataram? É, a ideia é essa mesmo, amigo. Eu compreendo. Recomendança da minha cabeça. Ei, amigo, tome bolinho. Eu compreendo. Ninguém receberia recompensa se eu fosse enforcado. Mas você não tem chance. Sabe, está brincando com fogo. Isso é perigoso, amigo. Mas eu não tenho medo. Não mataria um homem desarmado? Eu acho que não. Meu nome, Carranza. Meu nome é Django. Você é Django? Então não é a recompensa que eu trago aqui? Não, eu não vim pela recompensa. Você era o único que eu tinha a absoluta certeza de ter sido um dos quatro do bando de assassinos que há um ano invadiram e assaltaram a minha casa e mataram a minha mulher. Deixa eu explicar uma coisa, Django. Pode explicar, eu estou ouvindo. Eu não estive lá. Eu não estava com eles naquela noite. Eu juro pela Madonna. Você acredita na Madonna, não? Vamos com calma, Carranza. Sei que diz a verdade que não estava lá naquela noite. Como sabe? Vou lhe contar. Minha mulher foi morta tarde da noite, no dia 18 de março. Felizmente para você, eu encontrei um jornal dizendo que o soltaram da prisão em Tulsa no dia 20. Não poderia ter estado lá. Eu gostaria de ler isso, amigo. É verdade. E por que está aqui, então, hein? Os nomes dos outros. E onde posso encontrá-los? É engraçado que pergunte. Eu não tenho ideia, amigo. Nós nos separamos no começo de janeiro. Mas, eu estou certo que se lembra de seus nomes, não é? Bem, eu até gosto de você, Django. Por isso, bancarei o delator. Eles estão todos metidos com o tal de Gomes. Em que tipo de coisa? Roubo? Assassinatos? Ou venda de batatas? Não, amigo. O negócio deles é limpo. Contrabando de armas. O tal Gomes está pronto a me pagar 4 mil dólares por 100 Winchester de repetição. Mas eu nada posso fazer porque aquele desgraçado do Jeff confiscou tudo o que eu tinha. Eu não quero saber dos seus problemas. Só de Gomes. Mas precisa, amigo. As armas são a única coisa que eu levar a Gomes. Ele é um dos homens mais importantes do México e depois... Qual é o seu lucro revendendo essas armas ao governador? Ele vende os revolucionários. De quanto você precisaria para agir de novo? Uns 2 mil. Muito justo. Deixe comigo. Como vai arranjar? Recebendo uma recompensa por você. Pinto desgraçado. serife tem um presente para você oito nove dez aí está não goste tudo de uma vez para que economizar serife eu posso estar morto amanhã brigo eu acho que está exagerando você vai morrer hoje você quer apostar sim aposto minha vida nisso esse valor você já usou carranza ou já esqueceu que matou dois guardas quando saiu da prisão em torça vai apenas recebendo o seu julgamento adiós xerife muito bem não usa o alto se não lhe mato você ouviu gringo vamos lá vamos lá nada tem contra você xerife só está fazendo o seu trabalho mas admito que seria um grande prazer lhe dar um tiro de xango só que o barulho atrairia atenção sem dúvida agora xerife quero que contem até sem antes de pôr o nariz pra fora e contem-se ele é meu xerife Não era preciso isso. O casal dizia, vivo ou morto. O casal dizia, vivo ou morto. O casal dizia, vivo ou morto. Temos que ir andando. Está velho demais para aguentar o tranco, hein? Escuta, amigo. Era necessário me bater com tanta força, hein? Claro, tínhamos que dar a impressão de verdade. Afinal, tínhamos o público assistindo. Ah, e me chutar o traveiro também, hein? É, isso realmente foi um toque artístico. O tal sujeito que tem as armas que vamos comprar, o... Quem, Thompson? É. Você o conhece bem? Podemos confiar nele? Sim, sim. Certamente que sim. É, já está muito rico, mas nem sempre foi assim. É que, faz algum tempo, nós batíamos estrada juntos. E ainda somos amigos. Vamos. Muito bem, primeiro descarregue as sacas. Sozinho? Você é a força bruta. Eu sou a cabeça. Eu sou o idealista. Nosso amigo Carranza pode lhe dizer. Acho que é verdade, né? Pois muito bem. Estamos de acordo, certo? Vender armas é um negócio como o outro qualquer. Só que talvez um pouco mais lucrativo, que é uma vantagem para nós. A vida é cheia de coisas boas, mas custam dinheiro. Boa comida, uísque, mulheres, certo quantitão? Meu filho. Sua permanência é bem-vinda, desde que gostem de meus amigos. Agradecemos a sua oferta de hospitalidade. Relaxar alguns dias é uma grande tentação. Mas eu acho que temos que ir andando. Eu compreendo. A casa é sua. As armas já estão na carroça? Os homens estão cuidando disso. Sim. Sim. Logo poderão ir embora. Não esqueça. Se quiserem voltar daqui a um mês, eu terei uma nova carga para vocês. Espero que venha a ter também os últimos modelos da pistola Colts. Mas chegue de negócio. Tem uma história que eu divertirá, carranza. Faz pouco tempo eu fui a uma cartomante que disse que uma mulher seria... Seria a causa da minha desgraça. Naturalmente eu ri, porque não acredito nesse tipo de bobagem. E o senhor, senhor Django? Desculpe, senhor Thompson. As cartas já estão na carroça e os homens já estão prontos. Eu lhe desejo toda sorte. E a você, meu amigo. Graças. Calma, vá com ele. Daqui a um mês, certo, senhor Django? Ótimo. Vai lá, prende-o. É o Tom, vamos estarmos fora daqui. Com um amigo como Thompson, não precisamos de inimigos, né, parceiro? Melhor acharmos uma saída. Amigo, por aqui é a cidade, por nós, vamos. Tom, por que não desce até aqui? Ah, ele tem coragem, amigo. É melhor nos separarmos. Por que? Andy. O que? gonna ver? A CIDADE NO BRASIL 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 Eles estão partindo. O que vamos fazer, Django? Vamos fumar, amigo. Que desolação total. Eu gostaria de um óleo. O salão está deserto. Podemos entrar? Sim, com você, pai. Os malcacos me mordam. É você mesmo? Exatamente, Paco. Vou ir nessa área, Paco. Senhor, se soubesse o que aconteceu... Vamos, vamos. Não há ninguém por perto. Vamos. É por aqui. Eu gostaria de estrangular aquele chefe com as minhas mãos. E um dia desse eu vou ter a chance. Vamos, Django. Vamos, vamos. Por aqui. A caroça está no celeiro, ali. Nós estamos o Jeff e o Lola. E os outros homens. Por que não leva café para eles, Paco? O que quer dizer? O que quer dizer? A minha mulher e você ainda sugere que eu dê café para eles, é? Pense mesmo. Tá bem. Eu vou pensar. Vamos lá ver o Jeff. Escutem! Paco está trazendo café. Que é que vai querer café aí? Opa, Paco! Bem, empurrado. Dá um pouco pra mim aqui, Paco. Um beijinho pra mim, Paco! O açucar acabou, agora eu penso que eu melhorei para todos, silêncio, 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 eu estou tentando ser amigo de vocês, eu não queria ser amigo de sua mulher, mas se vocês querem mais, eu vou buscar no instante, paciça ai, eu vou buscar no instante, paciça ai, vou dar uma olhada lá fora, fiquem de olho no parque. Certo Hayler. Certo Hayler. Certo Hayler. E ainda tem muito, eu sinto o baril cheio para vocês. Não dá a entender para a gente ficar com vocês, mas a gente precisa comemorar. É isso aí, é isso aí. Vamos comemorar, vamos lá. É muito boa, comemorar e com café. Ei, escutem, aqui temos de crédito, tem alguma coisa errada. Vamos logo, pessoal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Seja porra, me zaram. Vamos fazer alguma coisa. Qual é a graça de um idiota? Vamos. Ah! 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 Vamos caindo em chota. Ali, por ali! Eaparca-lo! O que é que você faz? Eu não sei. Eu não sei. Ele falou que saiu por aqui. Vamos, para o outro lado. so o Onde pensa que vai? Por aqui! Merves, faz alguma coisa! Ai! 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 Que diabos! Vocês não olhariam nem no elefante! Eu nem encontrei eles! Em lugar nenhum! O que está fazendo esse senhor? Não está cansado? E o Carranza? Ah! Ele vai ficar bom! Ele tem medo superficial e ele já está dormindo! Eu acho que amanhã ele já estará em plena forma, senhor! Não duvido! Nosso amigo Carranza é um sujeito duro mesmo! Isso sem falar da excelente enfermeira! Por que não vai dormir? Ah! Estou cansado de ficar aqui! Vai! O ferimento dele poderia... Pô! Eu acho que é pior do que parecia isso! Bom! Eu acho que está melhor, mas... Você me deve ficar conosco por enquanto! Vale a pena pensar nisso, senhora! Obrigada! Você me decepciona, amigo! Aham? E por que? A garota está louca por você! Você é conquistoso mesmo, né? Volte a dormir! Volte a dormir, amigo! Está calor demais! Eu também não estou com surdo! Muito bem! Vamos conversar com o Carranza! Ah! 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 Não! Não! Eu confio em você, amigo! É que não tem outra pessoa como eu que conheça tanto a situação! Eu não tenho isso! Sabe? Aham! Mas eu prefiro estar com você! Somos amigos, né? Aham! Aham! Sim, prova! Como quiser! É uma grande honra tê-lo aqui conosco, senhor! É? Realmente deu o que pensar aquele patito do Jeff! E vai levar algum tempo até que Loura resolva se arriscar a trocar de leito! Chega-lhe, senhor! O que está fazendo com o Carranza? É o homem mau! É! Pois ele tem muito a ver com o Jeff! Está planejando alguma coisa mais que simplesmente vender água, então? Uhum! Isso tem a ver com o Jeff, não? Aham! Então sabe de alguma coisa que eu não sei! Uhum! Sai da frente! Não ponha nem o nariz pra fora! Não ponha nem o nariz pra fora! A CIDADE NO BRASIL 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 Bom dia, senhor. O Major Gomes? Por favor, desculpe perguntar, mas onde está o homem que eu conheço? Se se refere ao nosso amigo Carranza, ele não pôde vir. Teve um encontro infeliz com uma bala que o deixou acamado por uns dias. Mas como somos amigos, trouxe o carregamento sozinho. O dinheiro primeiro, Major, a carroça depois. Eu só gostaria de verificar. O dinheiro primeiro, Major. Ah, claro, senhor. Normalmente não gosto de fazer negócios assim, mas como é amigo de Carranza, confiarei em você. Aqui, Major. Espera aí, isso é um pedaço de papel. Eu quero dinheiro vivo. Isso é o mesmo que dinheiro. Simplesmente tem que apresentá-lo ao comandante de Veracruz e ele lhe paga. Esse carregamento é para o exército e o pagamento é com eles, senhor. Eu ainda prefiro o pagamento em dinheiro, Major. São as minhas ordens. Fumou, Major? Não, graças. Acho que a conheceu, Major, a coisa de um ano. Está enganado. Eu não me lembro sequer de ter visto essa moça. E nunca fumo, senhor. Não, graças a Deus. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amigo de Carranza? Carranza? Tchau, tchau. 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 Eu estava contando que fosse uma surpresa, caramba. Que foi, meu amigo, foi. Um pouco mais disso e eu morro... Quieto. Ou eles nos pegam. Minhas armas, hein? Quem é essas armas? Ele. Está bem. Está bem. Está bem. Está bem. Estou aqui. 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 Não vai ser fácil. Pegaram o dinheiro de volta, né? A parte nisso terminou. Consegui o que queria, que era o Gomes. E quem era o terceiro? Eu lhe digo, me desamarri antes. Eu o desamarrei, não é? Vou desamarrar você depois que me disseram. Antes não. Espera, espera aí. Você não vai me deixar aqui, não é amigo? O nome, caramba. O quê? Você quer que eu ajude a pegar as malditas armas de volta, não é? Não, escute amigo. Eu sempre falei a verdade pra você. O primeiro foi Thompson. O segundo era Gomes. E o terceiro era Jeff. Acredite. Ah, é verdade, amigo. Foi Jeff que me contou o que aconteceu. Me desamarra agora, amigo. Hã? Tá bem. Você ficará com o dinheiro e os ricos. E eu com o Jeff. Vamos andar. Ei! Calma, amigo. Não precisa ter pressa. E aí, Jeff. P slip다. Hey, Jeff. É, é o nosso amigo Ibanha. E precisam ver com o que ele está. É como daquelas máquinas, sem cavalos. Ah, um cavalo é de mais consciência. Espero que ele tenha aprontado tudo como planejamos. Aprontei. Vamos ficar ricos. Vamos, vamos até lá. É um prazer revê-lo, senhor Ibanha. É um prazer revê-lo. É, é um prazer estar aqui. Vamos, amigo. Vamos tomar um drink. Fez uma boa vieja, hein? Sim, obrigado. Só um pouco de poeira. Eu acredito. Imagina que deve estar todo quebrado e ficar tantas horas sentado nesse... Como é mesmo o nome desse negócio aí? É carroça sem cavalo. Este aqui se chama automóvel. Ah, não diga. E fique sabendo que é mais confortável do que o cavalo. Acredito em sua palavra. E que tal irmos àquele drink? Negócios primeiro. Ah, como quiser. Você que manda. Vamos verificar as armas e depois tomamos o drink. José fica aqui e os outros vêm comigo. Essas armas são boas mesmo? Claro que são. Temos que correr. Esse maldito empanho já deve ter chegado. Muito bem, Rob. Eu espero que o senhor tenha trazido o dinheiro. Eu só queria estar certo. Algumas pessoas tentam pagar com notas promissórias. Por aqui, senhor. Você está logo ali. Um... E aí... Eu vou... Eu vou... Ah, lá estão as minhas armas, mas sem percussores elas são inúteis, amigo. Eu os escondi no corpo de comida, mas nunca se sabe se já encontraram. Chegaram. Ali estão seus rifles, senhor. Exatamente como pediu. Winchesters do último tipo, repetidoras de 15 tiros, umas maravilhas. Por favor, verifique. Se não ganharem revolução para o senhor, não sei o que ganhará. Ah, meu amigo, parecem boas mesmo. São as melhores. Ah, já estão carregados. Ah, me desculpe. E o resto da munição? Na outra caixa, senhor Ibanhas. Miguel, dê uma olhada. E quanto ao dinheiro? Sim, claro. Pronto. Graças a Deus. É melhor irmos, amigo. Claro. Eu já não me sinto tão bem. Todos temos problemas. Oito, nove, dez. É um prazer fazer um negócio com o senhor. Avise-me se quiser um outro carregamento igual. É essa aí. Bolas de reserva. É, balas de reserva. Revoluções são sempre uma coisa ruim. Custam dinheiro e vidas humanas. E eu lhe digo que não me veria morrendo por uma causa. Isso depende. Ha, ha, ha. Pero o que morreria? Porque eu morreria? Como disse, isso depende. Deja. É, vamos. Deja. Deja! Não funciona! Boa transgúrgica! Boa transgúrgica! Vem! Boa transgúrgica! Vai. Gada, garoto! Tô batendo uma agulha! Abelha! Marcos, vamo! Vamo! Tô batendo! Lá, chateleiro! Chega, chateleiro. Finalmente conseguimos, hein? É, conseguimos. É, escutas rapazes. Ah, que é a de mim? Não, não, não! Não, não, não! Frank. Onde pensa que vai? Procurar Carranza. Sozinho? Vamos ficar todos os homens. Eu quero aqui menos de dois minutos. Black. Venha comigo. Muito bem, pessoal. Pegue suas armas e vamos pra fora. Vamos, anda. Acordem. Vamos fazer uma visita ao dia, Fênico. Lá, visitado, que eu quero ver se minhas armas ainda estão aí. Vamos lá. E não esqueça, o dinheiro é meu também, hein? Não são deles. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Procurando por mim? Tchau. 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 O que é isso? Adiós, amigo. Adiós, gringo. Adiós, gringo. Adiós, gringo.